Tudo bom com vocês? Mais um golpe que vigarices estão tentando aplicar Só que os bandidos, esses bandidos aqui pelo jeito ainda são bem burros na verdade Porque eles tentaram isso comigo outro dia aqui mandando dizendo que era o Banco do Brasil Banco do Brasil, eu não tenho conta pra tá fazendo, pra eles tá mandando isso pra mim Na caixa também na verdade não Então mandaram isso aqui pra mim, ó Desse número aí, 16, deve ser o número de São Paulo 994972779 Esse que é o número que mandaram, o número que foi disparado a mensagem pra mim Ok, mandaram aqui pra mim o seguinte Aqui nessa parte onde eu risquei de vermelho É o número do celular meu pra onde que eles mandaram E tá aqui, ó Caixa, apareceram pendências em seu cadastro Regularizar agora sem sair de casa Aí tá o site aqui, ó Caixa.sms BB atualizações Presta atenção Tá falando que é da caixa Só que aí tá caixa.sms BB atualizações Olha como que eles são burros E depois ponto com Tá? Não existe esse site aqui Isso aqui não é da caixa nunca Caixa econômica federal Ela é caixa.gov.br Teria que citar como exemplo Só um exemplo Nada mais que isso E eles teriam que fazer um pixing Logicamente pra tá entrando no site deles Se eles fossem os bandidos espertos Só que também é complicado fazer isso Teria que ser caixa.gov.br Barra atualização Só que a caixa não te envia SMS A caixa não te envia nada Não te envia e-mail Não te envia nada Canal de comunicação com a caixa Quando você vai no banco Ou então quando você entrou ali Dentro dos aplicativos Dentro do site oficial Que é tudo oficial Aí eles vão lá e te informam Que você precisa fazer A atualização disso Daquilo outro É igual como exemplo aí BS2 É igual o exemplo aí Modal Mais É igual qualquer outro banco Seja o banco digital Seja o banco tradicional É só quando você entra Acesso ali pela internet Que eles vão te avisar Que você vai precisar Eles não vão ficar te mandando SMS pra te encher a paciência Eles não vão te mandar e-mail Eles não vão te mandar O WhatsApp Não vão te mandar nada Geralmente quando é feito assim É bandido tentando dar golpe Tá ok? Isso aqui é tudo bandido Tentando dar golpe Só que a infelicidade dos bandidos É que eu não mexo com Com caixa Pra ele estar falando Que eu tenho que regularizar qualquer coisa Então E muito menos o Banco do Brasil Que aqui esse SMS Eles tentaram anteriormente Tava só SMS Bebê atualizações Ponto com Entendeu? Então São bandidos São bandidos Porém bandidos burros É bandido burro Então os bandidos mais espertos Conseguem pelo menos Disfarçar isso aqui melhor Então você faz um serviço Muito bonito Muito bonito Como que eu digo Muito bonito pra vocês Faz um serviço Que você vai se enganar Até eu mesmo Muitas vezes me surpreendo Já me surpreendi Com um bandido Fez um negócio lá Que eu Caraca é isso mesmo Aí na hora que eu fui Prestar um pouco mais de atenção Aí opa Isso é golpe Aí fui lá Investiguei mais um pouquinho Fui ver que era golpe Bom Aí fica a minha dica pra vocês Um excelente dia pra vocês Tudo de bom aí galera Um grande abraço A quem todos com Deus Peça que se inscreva no canal Ative o sininho Marque a receber todas as notificações Vê seu joinha Gratidão primeiramente a Deus Gratidão a você Inscrito Que está assistindo esse canal Este vídeo Caso não seja inscrito Tu se inscreva Tá E que Deus abençoe você E toda a sua família Tudo de bom pra todos vocês aí